Música Fala galera do Youtube, beleza? A Alessandro Hart trazendo mais um vídeo para vocês no canal E hoje galera eu vou falar um pouco sobre processadores como por exemplo o FX 8320, 8300, 8350 Mas basicamente sobre a linha FX que é lançada lá em 2012, 2013 Processadores super antigos, de arquitetura muito antiga Mas que algumas pessoas hoje em dia, ou a grande maioria dos mais antigos nem games Ainda utilizam esse tipo de processador Bom galera, a primeira coisa que eu queria falar sobre esse processador para vocês Esse processador, quando ele foi lançado na época Ele era taxado de um processador totalmente para desktop, uso comum, escritório, coisas desse tipo E ocorreu que assim, com o passar do tempo A forma que essa arquitetura do processador foi feita Ela começou a ser mais proveitosa nos jogos Os jogos começaram a utilizar mais núcleos Naquela época os jogos eram mais baseados em single threads E como o FX tem 8 cores e 8 threads Ele trabalha de uma maneira mais forte hoje em dia Então, o que eu posso dizer O meu processador aqui, ele tem um clock base de 3.2 E o turbo core dele vai até 4.0 Eu fiz um overclock nele E eu estou utilizando hoje aqui 4.5 Vou começar a mostrar alguns jogos para vocês Acredito que no canal vai vir bastante sobre o overclock dele Mas esse overclock me possibilitou ter mais FPS com a RX 570 E talvez se eu tivesse uma outra placa mais forte Ele me ajudaria muito mais Sobre os Ryzen Os novos Ryzen, eles tem a primeira geração, a segunda geração E está para vir a terceira geração dos Ryzen Assim como a placa de vídeo, cara Eu passei muitos anos sem não trocar a placa de vídeo O processador é da mesma forma E eu vou explicar o porquê para vocês Eu tinha uma RX 970X Windforce da Gigabyte Por que eu não trocava ela? Porque todas as placas de vídeo que eu via de lançamento Eu tentava comparar o desempenho da minha placa com essas demais E não chegava a um desempenho tão grotesco Que me fizesse desembolsar mais de mil reais do bolso Para uma nova placa de vídeo Então eu falei, não, legal Vamos esperar evoluir a tecnologia das placas de vídeo Quando as GPUs tiverem um desempenho mais de 50% Do que eu tenho hoje com a minha R9 Eu trocarei a placa de vídeo Foi o que aconteceu com a 570 Por que? Achei a 570 super barata no mercado livre Usada, mas em ótima condição Ela está aí até hoje Vocês viram o vídeo dela antigo no meu canal E, cara, super recomendo a 570 Por que? Ela é a custo-benefício de hoje, cara Compensa eu comprar uma 2080 nesse momento? Compensa se eu tiver mais de 3 mil reais, sim Mas se eu for uma pessoa que tem um custo-benefício um pouco menor Eu vou comprar uma placa mais em conta E a melhor em conta hoje é 570, né? É 580, 570, acredito Ou você pode até pegar uma 1060 Que é ali próximo, entendeu? Agora, sobre o FX, voltando sobre os Ryzen Não saindo da linha Por que eu não troquei para o Ryzen ainda? Primeira coisa O dólar está super acima, como vocês viram aí O FX, quando eu comprei ele lá em 2014, mais ou menos Cara, eu paguei nele 390 reais E a placa-mãe, eu acredito que foi uns 400 e pouco Acho que foi um pouco mais cara a placa-mãe Mas eu já tinha a placa-mãe M3 antes de comprar o FX E, cara, foi um upgrade do Phenom 2x4 Para um FX 8820E Que foi super grande o desempenho que eu ganhei E hoje, o que isso quer dizer? Os Ryzen, eles têm os custo-benefício do Ryzen Vamos comparar FX80320, custo-benefício Ryzen e custo-benefício, certo? Vamos comparar um Ryzen 3, que é o mais custo-benefício Cara, ele não chega a ser tão gigantesca a diferença Entre ele e o FX80320 com o overclock Não chega Compensa eu pegar Então, passar para a nova geração hoje Para pagar mais de R$2.500 Eu vou ter que comprar a placa-mãe Memória Processador Outro cooler Porque um water cooler não vai funcionar bem no M4 Compensa? Aí é que está a questão Agora, se vocês têm a ideia de comprar um novo PC Gamer Vocês não têm PC Gamer ainda Cara, eu vou comprar um PC Gamer Ótimo Compre o Ryzen 5 1.600 1.600X Ou então compra o 3.600 Certo? Ou vocês compram Compre o Ryzen 5, cara Não vá comprar o Ryzen 3 O Ryzen 3 você vai conseguir jogar Mas o desempenho dele, cara Vai ser igual ao de um processador antigo Não adianta Então, não compensa você Pagar barato num processador Ryzen Como se fosse o Ryzen 3 Por exemplo E pra fazer um upgrade De uma coisa que você já tem Entende? Então E outra coisa que eu acho ideal Quando vocês forem fazer um upgrade É Uma placa-mãe legal Compre uma placa-mãe boa Porque Às vezes a gente Dá uma economizada na placa-mãe E, cara Passa um ano Você vai ter que trocar de placa-mãe Porque o processador mais recente Da sua linha Ele não fica bem na sua placa-mãe Você não vai conseguir fazer o overclock nele Porque o VRM da placa-mãe é fraco O participador dela não tem Ou se ela se tem é muito ruim Então Basicamente é isso Então sobre o Ryzen ainda E o FX Não troquei Porque não vale a pena Neste momento Quando os Ryzen 3 A terceira geração sair Certo? Se o desempenho deles For tipo 70% melhor E não adianta você ver nesses sites aí Cara Não adianta Eu já vi muita Muita comparação Nesses sites aí Que quando eu fui ver na prática mesmo Não era legal Não tinha nada a ver Então Hoje O meu FX Dá pra segurar Dá pra segurar É uma coisa que eu penso ainda Pelo menos um ano e meio Aí depois Se sair os Ryzen legais Os benefícios legais Como foi o meu FX Aí beleza Eu vou trocar Certo galera? Então Vou passar alguns vídeos pra vocês aí Dos jogos Como que funciona Com o overclock E aí vocês tiram a conclusão de vocês Beleza? E sobre o overclock No FX Aconselho eu não fazer com o cooler box Porque eu fiz com um cooler Que não era o box Que era melhor que o cooler box E ficou muito alta temperatura Eu fiz então com um water cooler Que eu tenho vídeo no canal aí Pra vocês também Então com um water cooler Ele funcionou perfeitamente Eu tô jogando aí com 50 graus 48 mais ou menos Super tranquilo cara Desempenho perfeito Beleza? Então é isso aí galera Valeu e tchau!